A Faculdade UNB Planaltina vai participar da Agrobrasília 2012, que acontece de 15 a 19 de maio. A FUP vai ter um estande próprio no evento, onde vai atuar com minicursos, palestras, exposições e oficinas. O objetivo é mostrar ao público as atividades e pesquisas desenvolvidas na FUP. Professores interessados em participar com projetos devem enviar um e-mail para comissal-fup.gmail.com. Mais informações pelo telefone 3107-8002 ou no endereço agrobrasília.com.br. Caliandra Silveira para o Informe UNB.